Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer, em nome do diretor Ricardo Tilly, o relator do processo da consulta pública, a presença de todos, tanto presencialmente quanto virtualmente. Nós estamos fechando hoje a rodada de workshops promovidos pela SPE para aprofundamento da discussão do PQ, cuja consulta pública foi aberta e termina no dia 22 de maio. E a audiência pública presencial ocorrerá no dia 10 de maio, aqui na ANEL. Então, na segunda-feira, nós recebemos, nesse workshop, governo e consultor... Estamos sem som. Opa! Só um minuto. Bom dia de novo. Bom dia a todos. Em nome do diretor Ricardo Tilly, que é o relator da consulta pública do PQ, eu agradeço a presença de todos, tanto presencialmente quanto virtualmente. E hoje é o último dia da nossa rodada de workshops, que está sendo promovida pela SPE, para aprofundamento da discussão do PQ. Na segunda-feira, nós recebemos representantes do governo e de consumidores. Ontem, recebemos representantes de agentes setoriais e suas associações. E hoje, estamos aqui recebendo representantes das instituições executoras do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Então, apenas para contextualizar, nos últimos anos, desde 2017, a agência tem trabalhado na modificação e aprimoramento do Programa de Desenvolvimento de Pesquisa e Desenvolvimento, incluindo agora a inovação. Em outubro do ano passado, aprovamos a Resolução 1045, que trata dos procedimentos do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação na agência. Dentro desse programa, a gente tem duas iniciativas. O PQI, que é o Plano Estratégico com o Canal de Inovação, que está em consulta pública, e a Plataforma de Inovação do Setor Elétrico, a PINCE, que, dentro do que colocamos em consulta, estamos iniciando a discussão, mas vai ter alguns aprimoramentos e discussões mais profundas na sequência. Então, o que é o PQI? O PQI é esse Plano Estratégico com o Canal de Inovação, e ele hoje vai ser composto por sete objetivos estratégicos, divididos entre a neossociedade, consumidor, empresas e executores, e composto por outros sete temas estratégicos que estamos propondo na abertura da consulta. Digitalização, armazenamento, cibersegurança, hidrogênio, eletrificação da economia, energias renováveis, meio ambiente, mudanças climáticas e novas tecnologias de suporte, inteligência artificial, realidade virtual e aumentada. Dentro da proposta do PQI, a gente tem ainda uma proposta de alinhamento e atendimento aos objetivos, por meio de 17 indicadores, que serão apresentados aqui pela equipe da SPE. Então, lembrando apenas a formatação desse workshop. A ideia do workshop é apenas apresentar de forma mais profunda as discussões e tirar, enfim, esclarecer dúvidas e questionamentos de entendimento. porque as contribuições devem, de fato, ser feitas e formalizadas por meio do formulário eletrônico disponível no site da ANEL e também podem ser feitas durante a audiência pública presencial, que ocorrerá dia 10 de maio aqui na agência. Então, pode ser presencialmente na agência ou com o envio de vídeos até a véspera, no dia 9 de maio, meio-dia. Então, lembrando que essa é a dinâmica, a gente vai primeiro passar pela equipe da SPE para fazer as minhas apresentações, incluindo a professora Elaine. E, na sequência, a gente abre para três expositores que já estão inscritos e para tirar outras dúvidas até o final do nosso workshop. Então, agora eu passo a palavra para o Paulo, que é o secretário de Inovação e Transição Energética da ANEL. Bom, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Como a Ana Cláudia já sinalizou, o objetivo aqui é apresentar o PQ para a sociedade, de um modo geral, e estimular as pessoas a contribuírem. Esse é um processo de consulta pública. Quanto mais contribuições tivermos a respeito desse aprimoramento, a gente vai implementá-las, vai avaliar todas as contribuições. Então, o objetivo é apresentar com mais detalhe o PQ para vários grupos que a gente decidiu nessas reuniões técnicas, nesses workshops de trabalho aqui. E a equipe aqui da SPE está à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. E também destacar que esse assunto ainda tem um outro momento de participação, que é a audiência pública, que vai ocorrer no dia 10 de maio. E também a parte de formalização até o período de final, dia 22 de maio. Então, muito obrigado pela participação de todos. Esperamos fazer um bom trabalho aqui hoje. Está ok? Agora eu passo a palavra para a professora Elane, que vai contextualizar como que foi construído o PQ a partir de um trabalho do Inova 40 de escenarização. Bom dia, professora. Bom trabalho. Bom dia. Bom dia a todos. Eu quero iniciar agradecendo o convite, não só por poder apresentar o nosso trabalho, mas também por ter participado desse projeto fantástico que foi o Inova Elétrica 2040. A ideia é que a gente... Não passa. Tem que voltar. Está no slide errado. Vai para a próxima. Ah, está certo. Desculpa. Bom, o projeto parte da necessidade de se formalizar estratégias de longo prazo. Então, esse processo de formulação de estratégias de longo prazo, ele baseia-se na necessidade que a gente tem de antecipar acontecimentos de forma a ter uma clareza de quais são os desafios futuros que a gente irá enfrentar. Além disso, há uma necessidade de definirmos prioridades. Ou seja, como é que nós vamos alocar os recursos que, em geral, são escassos? Então, olhando para frente, nos ajuda nisso. Além disso, é necessário alinhar as expectativas de investimento dos diversos agentes econômicos. E aí, com isso, quando você olha para o futuro e traz esse olhar para o presente, você consegue fazer isso. Entretanto, a gente passa por um desafio, que é a questão de que é impossível você prever, desenvolver, ou seja, desenvolver previsões a respeito do futuro. E aí, como você constrói conhecimento sobre ele. Bom, todo o processo de formulação da estratégia, ele se baseia em informação. E não é qualquer tipo de informação. É informação sobre o futuro. Mas essa informação, ela tem que ser capaz de capturar as características do futuro. E quais são essas características? O futuro é sempre múltiplo e incerto. Ele vai sempre nos surpreender com eventos inusitados. Ele é impossível de ser previsto, como a gente já colocou, porque ele pode se abrir em diversas possibilidades a partir do hoje. E, como ele não existe, ele é sempre um construto da nossa imaginação. Ou seja, nós imaginamos o futuro. Sempre é assim, porque ele não existe. E o futuro, ele vai ser sempre alterado pelas forças existentes no ambiente e pela estratégia dos atores. Então, os atores que estão no ambiente é que, ao colocar sua estratégia em campo, eles vão construindo o futuro. E aí, é nesse contexto que os cenários surgem, como sendo a possibilidade de construção de informação sobre o futuro, que captura todas essas características do futuro. Agora, lembro que cenários são histórias plausíveis a respeito do futuro. E por que a gente conta histórias? Porque essa é a forma em que a gente tem maior capacidade de apreensão desses eventos futuros. Então, o contar histórias, que foi algo utilizado durante toda a vida humana, a história humana, tem servido como forma de agregar informação e auxiliar, inclusive, a decisão. Bom, esses futuros são futuros imaginários e alternativos que são construídos pelos cenários. E esse processo constrói memórias a respeito do futuro. Qual é a importância de se construir memórias a respeito do futuro? É porque as nossas decisões são tomadas em cima das memórias que a gente constrói. Em geral, pautadas em memórias em relação ao passado, que é o que a gente geralmente armazena. E, principalmente, associado às decisões que foram acertadas, que a gente teve sucesso no passado. A questão é que nós vivemos em um ambiente altamente turbulento e que não necessariamente aquelas experiências passadas positivas vão gerar os mesmos resultados no futuro. Os cenários, então, vão nos ajudar a pensar fora da caixa, a nos libertar do que a gente está vivendo hoje, porque ele vai levar a gente a olhar horizontes distantes, a criar memórias a respeito do futuro, a orientar o planejamento tanto de curto, médio e longo prazo, porque, quando você constrói os cenários, você olha lá para frente, se posiciona no final do horizonte temporal, mas você conta a história partindo do hoje. Então, você tem como, ao contar essa história, mostrar esse alinhamento entre o curto, médio e o longo prazo. Ele vai orientar melhor os investimentos e gerar sinergia entre as ações, porque ele é baseado em construção coletiva. O método que a gente utilizou foi baseado no modelo síntese que a gente construiu, baseado na análise de três escolas da prospectiva. Então, eu não vou me deter a todas essas etapas. Eu gostaria de deixar claro que eu acho que isso é uma característica importante desse processo que a gente conduziu na ANEL, é que ele foi construído 100% à distância, nós estávamos ainda em pandemia, e com apoio de algumas plataformas tecnológicas, e a gente dá um destaque para a Socialport Enterprise, que nos ajudou em diversas etapas do processo. Outra coisa que eu queria dar destaque é que, na primeira etapa do processo, a gente define o escopo do projeto, e, em especial, a questão orientadora, que é o que vai perpassar e orientar as decisões que nós tomamos em cada etapa do processo de planejamento por cenários. E aí eu destaco que a nossa questão é, o setor elétrico brasileiro se transformará em um setor inovador até 2040? Então, essa era a grande preocupação que o grupo tinha, e que orientava todas as decisões que a gente foi tomando ao longo do processo, que contou com a participação de diversos atores. Podia passar? Que ele não está funcionando. Foram construídos, então, quatro cenários. Esses cenários foram construídos baseados em três, do que a gente chama de condicionantes de futuro, que é o que condiciona os eventos futuros, foram as incertezas críticas, as megas tendências, e a estratégia dos atores, tudo isso com workshops online e a presença de experts. E, por fim, eu quero deixar aqui uma frase do Peter Drucker, ele foi um grande pensador do século passado, e que ele diz o seguinte, que inovar por sua natureza é arriscado, como toda atividade econômica. Mas ele também defende que manter o que era feito ontem é muito mais arriscado do que construir o futuro. Muito obrigada. Obrigada, professora Elaine. Agora eu chamo o Márcio, da SPE, para fazer a apresentação dos cenários. Bom dia a todos. Eu sou o Márcio Alcântara, trabalho na superintendência. Estou aqui hoje para apresentar um pouco da cenarização. Depois desse trabalho de 12 meses, que foi o Inova Elétrica 2040, onde a gente conseguiu vislumbrar algumas possibilidades, esse foi um trabalho árduo. A gente teve a ajuda da Elaine, junto com o apoio da GIZ, que ajudou a financiar esse projeto. Internamente, a gente contou com várias superintendências, em especial as superintendências de regulação, de mediação de recursos humanos. E a, então, CENOVA, que eu acredito que hoje ela já foi extinta, mas ela ajudou bastante também. Externamente, a gente teve a participação ampla das próprias empresas de energia elétrica, tinham representantes de todas, de algumas universidades e instituições de pesquisas, do próprio governo, representado pelo IPEA, pela EPE, pelo MME. Tivemos também a participação de diversas associações e também da empresa de consultoria PSR. Nós seguimos as etapas apresentadas pela Elaine. É um trabalho que é muito maçante. Nós tivemos reuniões todas as semanas, por quase 12 meses, não é, Elaine? E para chegar nesses cenários, porque não é simplesmente fazer um cenário positivo, negativo e neutro. É você realmente tentar fazer um jogo para prever o futuro. Com isso, nós chegamos no que a gente chama de sementes de futuro. Com base na cultura de inovação, no consumidor do futuro, nas políticas públicas que regem o setor, nas tecnologias para o setor elétrico, a gente levantou, junto àqueles parceiros, essas sementes de futuro, classificadas em incertezas, tendências, surpresas inevitáveis, fatos portadores de futuro e rupturas. Parecem todos iguais, mas são bem distintos e todos podem influenciar no cone de futuro, que ela explica isso muito bem. Resultou em um quantitativo exorbitante, eu concordo, de 502 sementes. E a gente teve que analisar uma por uma para ver o impacto disso. Consequentemente, ao final, nós chegamos em quatro cenários, que cada cenário é baseado em uma ideia-força, que é o que está apresentado aqui. No primeiro caso, a gente escreveu sobre a indústria nacional 5.0. Isso, é importante dizer, são cenários de um ponto de vista de alguém que está em 2040. E ele está descrevendo como está a situação naquele momento, em termos de pesquisa, desenvolvimento e inovação para o setor elétrico. Tivemos ainda um segundo cenário de Brasil, potência verde, que dita o futuro. Esse é o cenário mais positivo. Pode passar, por favor. Um terceiro cenário, que é o cenário problema dos outros. Eu não vou ler na íntegra os cenários, eles estão disponíveis na nota técnica. E convido vocês a lerem. É uma história bastante interessante. Como a Elaine apresentou, o storytelling é uma forma instigante de você apresentar possibilidades e fazer com que as pessoas se sintam naquela situação, para que aí ela entre no cenário. E, por último, o quarto cenário, que é o cenário stop and go. Pode passar, por favor? Com isso, a partir desses cenários, daquelas diversas sementes, a gente chegou na base, a partir da qual a gente tomou diversas decisões. Inclusive, a construção da visão do plano estratégico quinquenal de inovação. É uma visão ousada, onde nós pretendemos, com o esforço coletivo do setor elétrico, ser referência mundial em inovação, em rede no setor elétrico, no setor de energia elétrica, criando startups, que é quase um marco da inovação, gerando os maiores impactos e sendo essencial para a melhoria da prestação do serviço de energia elétrica e atendimento ao consumidor. Sempre focado no setor elétrico, em especial, mas expandindo isso para fora do Brasil. Obrigado. Obrigada, Márcio. Agora a gente passa a palavra para o Lucas, também da SPE, para apresentar, de fato, o que foi colocado em consulta pública, o Pequim. Bom dia a todos. Primeiro, enquanto eu calibro aqui o passador, se é que consigo. Bom, então vamos, passa o slide todo, aí eu falo. Pois bem, o Plano Estratégico de Inovação, que é o Pequi, ele é composto por três pilares. O primeiro é o modelo E3P, que é o modelo Estratégia, Portfólio, Programas e Projetos, que é um modelo que ele faz uma divisão dos níveis de atuação, da gestão, da inovação, da pesquisa e desenvolvimento, em vários níveis. E, com isso, você pode fazer a gestão, a escolha e a execução dos instrumentos de inovação, que antes eram apenas os projetos, mas agora vai ter um escopo aumentado. O segundo pilar é o mapa estratégico, em que você define a missão, a visão e os valores para o programa durante o quinquênio de planejamento. Você define os objetivos estratégicos e você define também as metas para esses objetivos. E, por fim, tem a avaliação multi-atributo, que você vai ter o uso de indicadores, que vão implicar em uma simplificação do controle, tanto para a empresa que está executando, quanto para o agente executor, quanto para o órgão regulador, que todo mundo vai ter indicadores para mensurar de forma objetiva o seu desempenho. Tem mais de dois cliques. E, com isso, você vai conseguir aferir dentro do programa os impactos globais e também ter o foco na inovação, que é uma das demandas legais e demandas para o programa. E, fazendo essa revisão de forma quinquenal, agora funciona, de forma quinquenal, com a participação da sociedade, participação dos stakeholders, e com a gestão integrada com os indicadores, nós podemos planejar o futuro de cinco a cinco anos de forma conjunta, por meio do PQ. Vou falar aqui de cada um dos três pilares, começando pelo modelo de estratégia, portfólios, programas e projetos. Com a aprovação do plano quinquenal, agora a atividade de pesquisa, de inovação, ela vai ser executada em três níveis. Você vai ter um nível mais alto, nível estratégico, em que a ANEL vai apresentar as suas diretrizes e também as empresas vão decidir nessas diretrizes quais elas irão focar dentro dos seus portfólios de projetos, de acordo com a sua estratégia empresarial. E, nesse nível, você vai ter uma visão de futuro, realmente, para o programa, a nível de empresa e também a nível de agência reguladora. Você vai trabalhar com a estratégia de inovação, com a seleção de temas e com as parcerias. No nível intermediário, que é o nível tático, vamos falar de portfólios, que são o conjunto, vão representar o conjunto de projetos, programas e ações de inovação. Ele tem um caráter situacional, você vai trabalhar com a gestão dos indicadores, com as metas e com os portfólios, fazer eventuais correções de curso e trabalhar no médio prazo para tanto obter as metas como cumprir a estratégia de inovação escolhida pelas empresas. E, no nível mais baixo, você vai ter o nível operacional, que vai ter a gestão, realmente, das ações, dos projetos, dos programas, que é a gestão do dia a dia, que é o acompanhamento desses itens e os itens que vão, de fato, produzir os resultados de forma direta. E os resultados são o objetivo do novo regulamento. seriam representados pela altura da pirâmide, que vai ser medida de acordo com a escala definida na avaliação multicritério, que são os índices Ampere e Ampara, que eles vão aferir, conforme os indicadores, a avaliação do programa de cada empresa. Falando agora do mapa estratégico, o Márcio falou da nossa visão e a missão, nosso papel, que é incentivar, por meio da regulação, ambientes favoráveis à inovação do setor elétrico brasileiro, como vetor de desenvolvimento econômico, social e ambiental. Temos também a visão de ser referência a nível mundial, inovação no setor elétrico. E nossos valores, os valores do programa, é o compromisso com o interesse público, a efetividade, a transparência, a autonomia, a isonomia e cooperação. Dividindo o mapa estratégico em papéis, vamos ter papéis que serão desempenhados pelo órgão regulador, que é a ANEL, vão ter objetivos que vão estar relacionados com a sociedade, vão ter os objetivos para o benefício da sociedade brasileira, dos consumidores de energia elétrica, vão ter a perspectiva das empresas de energia elétrica e também a perspectiva dos agentes de execução dos projetos. Então, na esfera da ANEL, vamos ter dois objetivos estratégicos. O primeiro é a implementação do plano de comunicação e a promoção de ações de publicidade e marketing do PDI, que é uma ação de comunicação e divulgação de resultados. O objetivo estratégico é o número um. O segundo é desenvolver e manter operacional a plataforma de inovação do setor elétrico, que é uma plataforma digital que está sendo projetada para ajudar tanto na coleta de informações como na publicação dos dados do programa. A ANEL também vai fazer a definição, trabalhar para definir os temas estratégicos com o auxílio da sociedade e das partes interessadas. Foram escolhidos sete temas, vou detalhar mais adiante. Do ponto de vista da sociedade do consumidor, nós temos um objetivo estratégico, que é o de aprimorar a efetividade do investimento público em benefício do consumidor. É talvez o objetivo crucial do programa. E aí, com esses temas estratégicos e esses três objetivos iniciais, nós partimos agora já para a parte mais finalística, que começando pela empreendedoria de energia elétrica, já é a gestão dos portfólios, para os quais temos três objetivos. O primeiro é direcionar o PDI ANEL para os temas estratégicos superiorizados no plano quinquenal. O segundo é tornar o PDI ANEL uma oportunidade de negócio para o sistema elétrico brasileiro. E o terceiro é induzir para que pelo menos metade dos recursos sejam investidos em projetos com maturidade tecnológica superior a seis, que são projetos mais na fase de comissionamento. E a execução desses objetivos será feita por meio dos instrumentos de inovação, que vão estar ligados às executoras de PDI, que vão trabalhar as infraestruturas, as tecnologias e as pessoas para alcançar o objetivo estratégico sete, que é melhorar a efetividade dos incentivos. Definido o mapa estratégico, podemos agora falar dos indicadores, que são um total de 17. E cada indicador, ele vai ter uma descrição, ele vai estar ligado a um objetivo estratégico, ele vai ter uma meta, que pode se referir ao órgão regulador ou à empresa regulada. E quando essa meta se refere à empresa regulada, ele vai ter um peso para a sua avaliação. Aí o objetivo estratégico número um, ele vai ter dois indicadores-chave, dois resultados-chave. O primeiro vai ser o número de workshops promovido pela ANEL anualmente das chamadas de projetos estratégicos, que a meta inicial é de um workshop por ano, pelo menos. E o número de peças de comunicação audiovisual que vão ser publicados em plataforma online decorrente de projetos ou ações do PDI ANEL. Que aí a meta é que seja uma publicação para cada item obrigatório descrito nos procedimentos de pesquisa, de inovação. Esse é o primeiro resultado-chave que tem meta para as empresas, e vai compor 5% da avaliação final, da multicritério, do portfólio das empresas. No objetivo estratégico 2, nós temos um resultado-chave, que é tornar operacional a plataforma de inovação no setor elétrico, a PINCE. Temos a meta aí para colocar em produção no dia 1º de março de 2025. É uma meta da ANEL, então não vai ter peso para as empresas reguladas. E aí partimos para o objetivo estratégico 3, que está ligado à sociedade, que tem dois resultados-chave. O primeiro é o percentual financeiro retornado como resultado dos portfólios de PDI. É um indicador de retorno de investimento, então tem uma meta de que 1% do recurso investido tem um retorno direto em benefício ou do programa ou da modalidade tarifária. Isso vai ter um peso de 20% na avaliação das empresas. O segundo indicador é o aproveitamento desses projetos e ações do PDI ANEL nas empresas de energia elétrica, que aí a meta é que para cada dois projetos um produto tenha um aproveitamento, uma meta de 50% de aproveitamento, vai ter peso de 10% dentro da avaliação do portfólio das empresas. Para o objetivo estratégico 4, vamos ter três indicadores. O primeiro deles é o percentual do recurso do PDI ANEL investido nos temas estratégicos priorizados no plano quinquenal. É o indicador que vai ter maior peso na avaliação multiatributo das empresas e a meta é que para cada dois projetos pelo menos um esteja alinhado com esses temas. O indicador número 7, ele trabalha a quantidade de empresas de energia elétrica com pelo menos um tema de projeto ou ação alinhado com os temas estratégicos, é um indicador que vai ser acompanhado pela ANEL e a meta é que todas as empresas tenham pelo menos uma ação ou projeto alinhada com os temas estratégicos. O indicador número 8 é a quantidade de empresas de energia elétrica por tema estratégico do plano quinquenal e a meta é de monitoramento. Quando a meta é monitoramento, nós desejamos conhecer mais a respeito do indicador para poder, talvez, num plano quinquenal futuro, estabelecer metas para ele. Então, a meta inicial é de monitorar esse indicador e coletar dados para avaliação futura. Continuando no objetivo estratégico número 5, nós temos três resultados-chave. O primeiro é o dispêndio com startups no PDI ANEL e a meta é monitoramento, que inclusive é uma obrigação posta na lei complementar 182 que trata das startups e vai ser um monitoramento feito pela ANEL e não vai ter peso para as empresas. O segundo indicador, o KR10, ele é monitorar a quantidade de startups que vão estar participando do programa de PDI ANEL, que também vai ser monitorado. E o terceiro vai ser a inserção de novos produtos ou serviços do PDI ANEL que sejam caracterizados com maturidade tecnológica maior ou igual a 6, que também vai ser monitorado dentro do objetivo estratégico número 5. O sexto objetivo estratégico ele tem um único indicador, que é o percentual do recurso do PDI ANEL que vai ser investido em projetos ou ações com maturidade tecnológica superior a 6, com nível de maturidade tecnológica superior a 6, que a meta também é de 50% do recurso investido e vai ter um peso de 15% na avaliação das empresas. E por fim, finalizando, no sétimo e último objetivo estratégico nós vamos ter cinco indicadores. O primeiro deles é o percentual de recurso de terceiros em relação ao investimento regulado, que aí a meta é que para cada mil reais que sejam investidos pelo programa, 100 sejam investidos em contrapartida. O peso é de 10% para fins de avaliação das empresas. O segundo indicador é o número de titulações técnico-científicas obtidas na descrição do programa, que aí a meta é que seja um quantitativo superior a 50% dos projetos desenvolvidos pelas empresas, com peso de 5% na avaliação final. O terceiro indicador é a quantidade de patentes e registros de propriedade intelectual decorrente dos projetos e ações do PDI, que vai ser monitorado nesse primeiro momento. O quarto indicador são as publicações obtidas em função dos projetos e ações do PDI e Anel, publicados em periódicos classificados na lista qual como A1, A2 ou B1. Aí a meta é que cada projeto tenha pelo menos uma publicação desse tipo, com peso de 5%. E o último indicador-chave é o percentual de investimentos em projetos e ações desenvolvidos em instituições de pesquisa sediadas nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, que aí vai ter uma meta de 30% para empresas fora dessas regiões e de 40% para empresas dentro dessas regiões e vai compor 5% da nota de avaliação das empresas reguladas. Acabei de perder o passador. Então, os indicadores que têm peso, eles vão compor o indicador Ampere que vai ser crucial na avaliação, vai ser utilizado para fazer a avaliação dos portfólios das empresas. Se fizeram o somatório dos percentuais, vai dar 100%. E a informação importante aqui é que a empresa pode superar até um teto a sua meta, então ela pode compensar um eventual desempenho ruim em um indicador ultrapassando a meta em outro. E o funcionamento dessa avaliação multi-atributo vai ser muito simples. Você vai ter a coleção de indicadores que vão possuir pesos, cada indicador vai resultar em um atributo que vai ser mensurado, esse atributo vai ter uma meta então o percentual de consecução dessa meta vai dar a pontuação no atributo que vai ser ponderado por aquela matriz de pesos e o somatório dessa ponderação vai me dar a avaliação multi-atributo do portfólio. Perdi de novo. E essa soma ponderada ela vai realmente levar a avaliação multi-atributo do portfólio. Pode passar o slide. E o objetivo é que cada empresa ela tenha ao longo do tempo e com uma atualização trimestral e anual um dashboard com seus indicadores. Então ela vai conseguir acompanhar o andamento dos seus resultados. Dessa vez os resultados vão ser informados enquanto o projeto está sendo executado e não somente ao final do projeto. E a ideia é que as empresas consigam acompanhar de forma mais direta o seu desempenho e tenham capacidade de fazer ajustes de curso durante a execução do portfólio seja pelo meio de modificação das ações ou pela criação de novas ações para poder cumprir a meta posta no plano quinquenal. O reconhecimento de recursos investidos vai ser feito por meio do indicador Ampere e esses recursos cada projeto cada ação ela vai ter um procedimento de auditoria realizado sobre ela que vai verificar quais daqueles gastos estão de acordo com as normas contábeis e de registro se aquele gasto foi comprovado se aquele gasto foi feito de forma coerente correta e de acordo com as normas internas da empresa e da ANEL e o recurso que tiver dentro dessas normas e padrões ele vai ser passível de reconhecimento quer dizer isso recursos que a auditoria não reconhecer vão ser glosados imediatamente não vão participar não vão ser passíveis de reconhecimento já os recursos que são passíveis de reconhecimento eles vão ser multiplicados pelo índice ampere se ele for menor que 85% ou eles serão integralmente reconhecidos caso o índice ampere seja superior a 85% chegando aqui a última parte da apresentação é falar dos temas estratégicos que são sete o primeiro tema estratégico selecionado foi a digitalização do sistema eléctrico brasileiro a ação de digitalização transformadora que ela é transversal que ela faz a integração integra sistemas de energia pessoas sistemas de comunicações equipamentos com equipamentos equipamentos com pessoas e pessoas com pessoas isso tudo dentro do setor elétrico esse é o nosso primeiro tema o segundo tema é armazenamento aí tratamos de qualquer tipo de armazenamento armazenamento para fins de operação sazonal diversas tecnologias de armazenamento excluindo o hidrogênio que vai ter o tema próprio o terceiro tema é cibersegurança que trata aí da defesa dos ativos do setor elétrico normalmente de conectividade de ameaças digitais e de automação protegendo o setor elétrico de ataques e de malfuncionamentos decorrente do uso inadequado do uso mal intencionado da tecnologia o quarto tema estratégico é o hidrogênio nesse tema vai constar as aplicações do hidrogênio ligadas ao setor elétrico produção transporte a destinação final tudo que tiver ligado que apresente o hidrogênio como um elo de ligação do setor elétrico a outros setores da indústria sociedade que hoje estão desconectados ou usam outra outra fonte energética perdi mas estamos no fim já o quinto tema é a eletrificação da economia que trata aí você mudar o uso final para consumir eletricidade para fins de eficiência energética para fins de melhor controlabilidade de processo e para fins de maior monitoramento de processo o sexto tema é energias renováveis meio ambiente mudanças climáticas então aqui vai estar toda a a parte aí de fontes alternativas eficiência energética mitigação de externalidades ambientais e também monitoramento e mitigação de mudanças climáticas e por fim temos o tema 7 que é são novas tecnologias de suporte são tecnologias transversais aí incluindo talento artificial a realidade virtual aumentada que transversalmente vem para contribuir com o setor elétrico seja no treinamento de pessoas seja na previsão de padrões relacionamento com clientes e quaisquer outras aplicações que sejam descobertas no futuro mais um falando agora de próximos passos foi feita a abertura da consulta pública agora em abril estamos caminhando para fazer os workshops e a avaliação das contribuições de abril a junho e a previsão é que em junho tenhamos a deliberação final da diretoria coletiva da ANEL em relação ao período de execução o planejamento inicial é que tenhamos seis meses de julho a dezembro desse ano para realizar adaptação fazer uma operação em beta com as empresas e com as executoras de projetos para que a partir de janeiro de 2024 e até dezembro de 2028 o Amperes esteja ativo e fazendo monitoramento do plano quinquenal mais de dois cliques e em janeiro de 2029 vamos já estar colocando em operação o segundo plano quinquenal em março de 2029 finalizando a avaliação e reconhecimento dos investimentos feitos no primeiro ciclo e com tudo isso nós temos a expectativa de resultados de primeiramente aumentar a visibilidade do programa de PDI em anel em benefício do setor elétrico das empresas dos executores realizar também o alinhamento estratégico dos temas e das ações com as diretrizes do plano quinquenal melhorar a qualidade dos resultados de ciência e tecnologia aumentar a quantidade de resultados de inovação e promover um incentivo à regionalização da inovação por meio da descentralização das aplicações estendemos agradecimentos à equipe de pesquisa do desenvolvimento de inovação da SPE também aos parceiros professor Elayne e também à cooperação internacional alemã que nos ajudou nesse projeto mais um e agradeço a atenção estamos abertos às contribuições e aos questionamentos e aos inscritos muito obrigado Obrigada Lucas Andressa você vai colocar a apresentação enquanto a Andressa coloca aqui a apresentação a gente viu que tem perguntas no chat logo quando a gente abrir o espaço a gente traz aqui chama também o pessoal que está participando do Teams para fazer os questionamentos aqui para a equipe só um instantinho como foi colocado como foi colocado a gente tem um plano estratégico apresentado pela SPE que foi integralmente abraçado pela diretoria e colocado em consulta em audiência pública mas durante a instrução o diretor Ricardo e também a diretora Agnes fizeram algumas sugestões que foram incorporadas no voto e a gente pretende receber contribuição da sociedade em relação a sete temas então primeiro em relação a transparência a gente espera receber contribuições e elas serão essenciais para que a gente cuide que o que fique evidentemente para a sociedade como as medidas do PQ que estão sendo propostas beneficiam a sociedade então a gente tem que ter uma sistemática que vai estar sendo desenvolvida pela ANEL que seja eficaz nesse sentido a gente também precisa ter enfim a gente requer espera contribuições no sentido de trazer uma atenção especial da sociedade aos mecanismos de fiscalização e monitoramento desses recursos de forma que a gente evite o acumulo excessivo em prejuízo das implantações das iniciativas previstas no programa e no plano outro ponto que a gente tem falado bastante é como que o PQ pode privilegiar ações com impactos diretos nas comunidades nas comunidades locais então como que a gente pode de alguma maneira trazer para dentro do plano estratégico que as iniciativas propostas pelas empresas privilegiem esse tipo de ação com olhar um pouco para a questão social que tem um impacto direto claro dentro do setor elétrico mas com impacto nas comunidades locais além da questão da regionalização e aí da mesma forma essa questão da vulnerabilidade social então que a gente receba contribuições em relação à necessidade e a eficácia desses dispositivos em relação às ações com impacto direto dos consumidores mais necessitados aqueles que estão hoje em condições de vulnerabilidade social um outro ponto que a gente tem julgado muito relevante foi colocado pelos diretores na condução inicial da consulta é a questão dos problemas presentes que o Pequi além de se voltar sempre aos problemas futuros ele pode também tentar atender por meio de projetos de inovação um conjunto de problemas mais próximos dos consumidores que estão hoje na realidade deles que sejam problemas concretos e imediatos para terem soluções concretas e imediatas por meio de iniciativas inovadoras então nesse ponto a gente tem destacado bastante o custo do serviço de energia para famílias mais pobres bem chegando ao final a gente fala sobre a integração então a importância de que as contribuições apontem para formas que a sistemática desenvolvida pela agência possam ser integrada e comunique de forma eficaz com outras plataformas de importância que tratam do mesmo tema a gente quer aqui facilitar o acesso à informação à sociedade então menos do que fazer informações redundantes é trazer a sinergia de eventuais plataformas que já existam e possam ser integradas com as plataformas com a PINCE a PINCE que a gente está pensando e outras informações que a gente pretende deixar mais transparente para a sociedade e por fim a gente traz sete temas estratégicos como foi apresentado pelo Lucas mas existe uma resolução normativa da CNPE de 2021 que fala também sobre outras orientações em relação a pesquisa de desenvolvimento e inovação no setor de energia como um todo não apenas o setor elétrico mas o setor de energia então o que a gente tem venha da sociedade é um escrutínio em relação à nossa proposta com o que está proposto e determinado na resolução normativa da CNPE então esses seriam os comentários adicionais em relação a eles que além do que está colocado no plano a gente espera receber contribuições então como eu coloquei no início a dinâmica aqui vai ser primeiro a apresentação dos três inscritos para falar presencialmente na sequência a gente abre para alguns questionamentos que possam vir do Teams e aí à medida que foram feitos questionamentos a equipe da SPE pode respondê-los então a ideia aqui é esclarecer as dúvidas eventuais contribuições de fato para o processo o reforço deve ser feito por meio do formulário eletrônico ou durante a audiência pública presencial no dia 10 de maio então eu vou começar aqui o primeiro inscrito é o professor José Alexandre Araújo da UNB por favor é o único ponto o único ponto professor como a gente tem três inscritos e algumas perguntas no Teams a gente está estimando cinco minutos para cada um para dar tempo também da equipe de responder vocês vai dar tempo de eu falar meu nome vamos lá obrigado então eu sou professor Alex da Universidade de Brasília doutor pela Universidade de Oxford na Inglaterra membro da Academia Brasileira de Ciências precisador 1B do CNPq já fiz diversas consultorias e projetos setor de P&D talvez tenha sido o primeiro professor a ter um projeto de P&D do setor elétrico quando aqui ainda estava Elayne, Cristiane etc por favor pode passar bom é importante observar o que diz o PDI Anel que a gente tem como meta do PDI segundo Anel estimular a cultura da inovação por meio de investimento pesquisa desenvolvimento e inovação formar competências técnicas também é uma das nossas missões segundo Anel e propor isso em consonância com o setor produtivo com universidades etc ok vamos lá isso vai ser importante que eu vou pontuar alguns pontos então há uma crítica obviamente posta em todo o setor que é olha o P&D está gerando muito papel esse papel se chama artigo científico doutores mestres que são na verdade os cérebros mas essa crítica ela precisa ser incorporada ela é real está se gerando muito papel mas está se produzindo pouca inovação a questão é como eu saio do zero para o um sem dar esse salto né então a gente vê que o documento aí vem uma primeira parte uma uma crítica né ao documento e aí eu vou trazer sugestões de contribuição né de que você tem é é nessa meta que é gerar inovação se constrói ali alguns círculos que se chamam de objetivos que não tem nada a ver com objetivo eu não posso confundir objetivo significa o que eu quero fazer e não como eu quero fazer então produzir um vídeo para o Instagram não vai gerar tecnologia disruptiva de forma nenhuma tá certo então aonde eu estou botando interrogação não vou me aprofundar isso não pode ser confundido com objetivo né isso é como eu quero chegar lá e tem impacto muito baixo muito baixo eu tenho que ter o foco onde eu quero chegar e para fazer inovação eu preciso produzir tecnologia disruptiva aonde está vermelho a interrogação vermelha tem um potencial destruidor de conquistar inimigos ao P&D de todos os cenários quando você tenta monetizar por meio do chicote a produção de dinheiro através do P&D você conquista inimigo de todos os lados eu vou explicar um pouco mais né nessa nossa tentativa de contribuir pode passar por favor então é importantíssimo né e a gente agradece a agência que traga um documento e tente fazer um planejamento estratégico tem que existir para que a gente possa avançar isso é importantíssimo a gente agradece a agência por trazer essa contribuição né mas a gente está com uma série de problemas que a gente precisa sentar e discutir senão a gente pode ao tentar aquele negócio do remédio né dependendo da dose ele deixa de ser remédio e vira veneno tá certo sistema de inovação ele é multifacetado qualquer qualquer documento que fale sobre inovação vai apresentar aquelas aquelas vertentes o que que a gente está propondo pegar o dinheiro das empresas na seta vermelha e trazer para os empreendedores que seriam as startups óbvio que a startup é importante no setor produtivo óbvio que ela é uma fonte de inovação agora você deslocar recursos da ordem de 500 milhões de reais ano para grupos de empresas formados na sua maioria por dois jovens que precisam ter uma formação num setor em que os problemas principais são de engenharia e não de escalabilidade dos produtos que é onde as startups mais tem progresso pode se tornar um erro evidente tá certo você tem problema da modicidade por que nós estamos falando da modicidade o documento da forma que ele está ele quer obrigar os empresários do setor e eu não sou empresário né então não tenho objetivo de defender ninguém a ter obrigatoriamente um sócio que ele desconhece que ele vai passar a conhecer amanhã e esse sócio tem que ser bem sucedido e gerar recurso e o estado tá falando olha agora você vai ser obrigado a fazer isso por meio de um chicote porque senão eu te obrigo a investir mais isso é um absurdo gente me desculpa mas isso é um absurdo a forma de incentivar isso a modicidade é por meio de incentivo então eu posso chegar e falar olha desde que o teu projeto gere um milhão de reais como resultado do teu P&D inovação eu te dou um desconto no P&D até 10% ano que vem você deixa de investir 10% no outro ano talvez 15% põe um teto obviamente nós não queremos que o recurso se esgote mas você faz isso por meio de incentivo e não de chicote o que que gera desrupção eu tô levando ali se você puder depois eu vou voltar o slide eu tô acabando eu sei que eu tô aqui no meu fim mas se você puder mudar um slide não pra frente por favor olha lá quando os Estados Unidos teve o seu primeiro apagão com 30 milhões de pessoas o executivo e o congresso se reúnem pra criar o EPRI um laboratório impactante que todo mundo no mundo conhece tá certo ali se faz pesquisa ali se faz P&D ali as empresas americanas vão pedir ajuda porque energia elétrica é uma questão de engenharia tá ali ó os nossos engenheiros qualquer coisa que precisa fazer precisa lá na China no SEPRI que de maneira muito inteligente vai lá e copia os americanos então a gente tem que ter cuidado pra não inventar roda quadrada né aí eu deixo ali uma provocação por que não o BEPRI por que não o laboratório brasileiro de energia tá certo um investimento massivo aí se você puder voltar um slide prometo que acaba em 30 segundos né e então o que que nós estamos propondo o ampere é necessário é mas ele precisa ser revisto da forma que ele está ele tem um potencial deização é como os tributos no Brasil né de você ao invés de simplificar agora as empresas de energia elétrica vão ter que criar um departamento inteiro pra cuidar da burocracia do P&D e botar o pessoal pra de 3 em 3 meses escrever um relatório isso não gera inovação isso gera burocracia a gente tá caminhando pra burocratizar o P&D brasileiro de um setor que tem tudo pra crescer mas a gente precisa conversar com o pessoal que faz a engenharia na veia não só com o pessoal que faz documento de prospecção de engenharia de produção que trabalha na parte de né então tem que ter um equilíbrio do documento e eu sinto que não há esse equilíbrio há uma falta grave nesse equilíbrio e pelo que nós estamos conversando isso é uma unanimidade nas universidades e com todas as empresas que eu mantenho relação com a consultoria no setor elétrico o documento está fortemente desequilibrado e tem um potencial de unir todos contra essa proposta então assim eu peço né gentilmente que nós possamos refletir de mãos dadas pra se chegar a um documento mais equilibrado que irrigue o sistema o ecossistema de inovação de uma maneira equilibrada e que leve de fato a iniciativas que podem gerar disrupção me desculpa mas apesar de ser as startups serem empresas importantes no processo elas não fazem isso eu acho que quem está pensando nisso está equivocado está certo mas isso obviamente eu não sou o dono da razão agradeço a oportunidade por falar e peço novamente que nós não talvez não nos agarremos demais a ideia que pode ter um potencial muito destrutivo para o P&D pela repercussão que estou ouvindo inclusive da imprensa que já nos ligou e tal a coisa está bastante agitada está certo muito obrigado obrigado professor passo a palavra para o senhor Marcelo Maestrini do GESEL bom dia Marcelo Maestrini se for botar a apresentação tá bom pode passar para o primeiro então aqui eu queria fazer a contribuição da gente seria em forma de quatro perguntas tá então a primeira aqui fazendo uma primeira consideração na leitura do Pequim ele traz alguma dificuldade para empresas de pequeno porte tá isso a gente percebeu e tem recursos limitados tá dificuldade para formar portfólios tá então assim a dúvida da gente seria se não deveria ter uma abordagem especial para a empresa pequena tá ter recurso mais restrito eu posso eu posso fazer todas as perguntas e no final você responde tá próximo slide por favor o segundo aqui tá ligado pegando aqui a modelagem 3P do Pequi e a ideia de querer trazer inovação para o setor tudo esse planejamento que foi feito um estudo legal a gente tem aqui duas recomendações tá a primeira explicitar no Pequi e no próprio EDI a forma que será utilizada na articulação dos projetos e para a apuração dos indicadores de resultado e a segunda seria de polinizar no PINCE o manual de orientação para a descrição do portfólio programas e projetos bem como a forma detalhada da apuração dos indicadores então assim a questão por exemplo acho que vocês já falaram na reunião de ontem vai ter um documento para poder fazer um enquadramento tecnológico mas também ter esse detalhamento com exemplos seria algo bem importante porque o documento do jeito que ele está ele deixa margem para a subjetividade próximo por favor 3 aqui então em relação ao Ampara que foi concebido lá para fazer o ranking entre as empresas você tem lá no item 4.42 do próprio EDI que ele apresenta a metodologia base a matemática a ser utilizada então a gente tem outra recomendação que é detalhar essa metodologia então apresentando exemplos novamente aqui principalmente que em relação a clusterização de como é que isso vai ser feito qual o método lá que vocês vão você até coloca lá alguma coisa do método mas se vocês já estão pensando em fechar por exemplo classe já de antes de mão então porque dependendo do método você pode fechar já pré-definir ou se isso vai vir uma resposta automática só um exemplo tá então e bem como a definição de empresa ideal tá isso a gente está pedindo alguma algum exemplo alguma exemplificação maior e a última por favor também aqui pegando aqui no alcance dos índices de maturidade acima de 6 então essa questão do TRL tá e as inovações que a gente tem tem contribuído o GESEL por exemplo a gente atua muito na questão da contribuição regulatória a gente tem fornecer o subsídio para a regulação para até para essa própria EDI a gente fez alguns projetos e aí a gente tem a dúvida que é a seguinte como é que vai ser feito como é que isso se atrela por exemplo à inovação regulatória essa questão do TRL fala sobre tecnologia tá mas a tecnologia ela precisa por exemplo de algumas quando você fala de sistema de inovação você tem algumas alguns eixos temáticos ali alguns entes ali por exemplo como a anel a regulação a coisa toda ali você precisa mercado por exemplo você precisa de algumas adaptações àquela tecnologia para ela ser efetivamente ela ser efetiva né então isso não está muito claro na regulação se esse tipo de projeto para poder trazer esse conhecimento esse enquadramento essa mudança proposta de mudança de lei se isso pode como é que vocês estão tratando esse tipo de projeto e é isso obrigado obrigada Marcelo eu vou chamar por último agora Guilherme Cardim do IAT bom dia a todos eu não trouxe a apresentação vou só fazer algumas na verdade fazer algumas perguntas que eu entendi que realmente o momento de hoje é muito mais para perguntas né mas é inevitável a gente trazer algumas reflexões e contribuições embora a gente saiba que vai ter esse espaço também na audiência pública bom eu sou o Guilherme Cardim como mencionado represento o IAT Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação eu gostaria antes de mais nada de parabenizar a ANEL não só pela elaboração e publicação da nova regra mas eu acho que também é de se parabenizar todo esse trabalho de aprimoramento contínuo da regulação que a ANEL vem fazendo desde o início do programa eu atuo no programa desde 2004 para 2005 peguei aí diversas mudanças de regulação e a gente vê o empenho e o esforço de toda a equipe da ANEL no aprimoramento da regulação e na busca por resultados cada vez melhores então acho que é importante fazer esse registro e parabenizar toda a equipe em nome do superintendente Paulo Luciano com relação a nova regulação acho que ela traz importantes métricas e importantes indicadores que eu acho que vão nos ajudar a avaliar melhor o programa e seus resultados a melhorar esses resultados porque eles vão ter um pouco mais de transparência e conhecimento por parte de todos e acho que vai nos ajudar até a defender também o próprio programa e os investimentos me recordo no ano de 2020 eu fui inclusive recebido aqui na agência na ocasião da MP998 e viemos defender os investimentos no programa para que não fossem destinados a CDE também fomos recebidos por alguns deputados e senadores e confesso a vocês que se tivesse alguns indicadores que passaremos a ter eu acho que a nossa defesa poderia ser até um pouco mais enfática com relação a produtos a retornos a empresas enfim tudo isso que a gente vai passar a ter com essa nova regulação como dúvidas rápidas eu sei que o tempo é curto desculpe se eu passar um pouco mas fiquei com uma dúvida simples foi mencionado pelo Lucas que de julho a dezembro desse ano vai ter essa transição então os projetos não vão computar para os indicadores mas a dúvida é esses projetos que se iniciarem entre julho e dezembro que tiverem a data da ODS aberta nesse período eles ainda vão ser avaliados pela regra anterior ou necessariamente eles vão passar a computar para indicadores a partir de 2024 talvez possa ser melhor explicado isso um outro dúvida também acho que o Marcelo trouxe aqui sobre o Ampara o Ampere acho que ficou muito claro todos os atributos que vão ser usados e os pesos desses atributos para o Ampara fica um pouco na dúvida serão usados todos os atributos ou serão só os mesmos do Ampere e que pesos esses atributos vão ter o Pequi não traz esses pesos eu acho que no próprio PDI citaria que o Pequi traria esses pesos para o Ampara me desculpem se eu não entendi bem o conceito mas eu fiquei com essa dúvida senti essa falta do detalhamento mais do Ampara e trago uma dúvida também sobre a questão do investimento nas startups entendemos que esse é um novo instrumento de inovação trazido pelo próprio PDI e o Pequi o próprio próprio PDI ele traz um conceito de startup que seriam empresas nascentes ou de operação recente além de outras características eu acho que esse conceito pode levar algumas incertezas e algumas inseguranças o que seria operação recente talvez focar na inovação do produto ou no modelo de negócio inovador talvez seja muito mais interessante do que no tempo de operação da empresa da startup e também traz uma possibilidade das empresas investirem não só nas startups como executoras de um projeto mas também na escalabilidade dessa startup e aí a dúvida que fica é a seguinte a escalabilidade da startup pode surgir vários tipos de investimento alguns deles a gente poderia até enquadrar facilmente nas categorias de investimentos que são feitos hoje nos projetos por exemplo equipamentos consultorias de marketing jurídico enfim seriam alguns tipos de investimento mas outros talvez não se enquadrem tão facilmente nas categorias que se usam hoje vou dar algum exemplo sei lá abertura de escritórios regionais de comerciais o próprio capital de giro de uma startup que seria necessário para essa escalabilidade então esses investimentos eles serão fiscalizados e auditados individualmente tal qual se faz hoje nos projetos ou o recurso que a startup utilizar para a escalabilidade vai ter um outro tratamento sabe e por fim para não me alongar aí só como uma contribuição mesmo e talvez até uma preocupação talvez é um ponto que a gente acha que o Pequi e o Ampere talvez não enderecem tão adequadamente a lei 991 ela traz a obrigatoriedade do investimento em pesquisa um percentual da roda da empresa e ela traz também a obrigatoriedade de que um percentual dessa obrigação seja cumprida em instituições do Norte, Nordeste e Centro-Oeste a preocupação que fica é quando o Pequi traz no Ampere esse atributo do investimento mínimo no Norte, Nordeste e Centro-Oeste como mais um dos atributos de avaliação das empresas eu acho que a gente pode estar passando uma mensagem talvez ou um papel regulatório da Anel não tão adequado porque parece que é simplesmente mais um atributo que pode ser contribuir na avaliação da empresa quando na verdade isso é uma obrigação legal e eu acho que a Anel pode talvez utilizar o Ampere até como uma ferramenta para que isso seja feito eu acho que a empresa que cumprir esse mínimo obrigatório aí sim ela passa a pontuar positivamente no Ampere mas do jeito que está hoje qualquer percentual que se invista nessas regiões multiplicado por aquele peso vai contribuir positivamente para o Ampere menos ou mais mas vai contribuir e eu acho que como regulador eu acho que a Anel pode pesar um pouco mais nesse sentido para que a lei seja de fato cumprida a lei pode ser questionada eu acho que há visões diferentes sobre esse ponto mas enquanto ela é lei vale a máxima que a lei se cumpre não se discuta então o papel da Anel nesse sentido pode ser reforçado à medida que esse aspecto não seja mais um atributo de avaliação que pese positivamente no Ampere bom desculpe se eu me alonguei muito obrigado pelo espaço bom obrigado Guilherme antes de eu passar a palavra para os dois colegas inscritos no Teams eu passo para a equipe da SPFZ e aí depois a gente cadastra você também bom bom dia a todos gostaria de agradecer as contribuições que a gente recebeu aqui eu acho que é importante a gente vem nesse processo de construção e aperfeiçoamento do programa já faz em termos uns 4 a 5 anos a gente fez duas análises de impacto regulatório a gente fez a consulta pública agora que foi aberta do Pequi o objetivo é receber contribuição eu acho que críticas são bem-vindas a gente vai analisar as críticas e se for razoável se tiver pertinente se tiver justificativas e se tiver alternativas para essas críticas a gente vai incorporar no programa eu acho que o objetivo de ter essas reuniões técnicas esses workshops que a gente está fazendo aqui é receber contribuições mesmo a gente não é o dono da verdade a Anel nunca foi o dono da verdade a gente sempre abre para contribuições e ter as contribuições e questões vão ser alinhadas para poder ter o objetivo final o investimento realizado ter resultados tanto acadêmicos como de produtos e serviços e avanços o objetivo é avançar eu falei na reunião de ontem quando eu entrei na Anel em 98 faz 25 anos amanhã próximo mês e o diretor geral na época era o diretor José Mario e ele falou a gente está construindo um novo a Anel construiu um novo a Anel se consolidou nesses últimos 25 anos e o que a gente está fazendo aqui é isso a gente está construindo um novo programa de pesquisa desenvolvimento e inovação e a gente não vai construir sozinho a gente precisa da sociedade precisa das empresas participantes do programa precisa das instituições de pesquisas então o objetivo aqui é receber as contribuições lógico aqui é um momento de reunião técnica de tentar esclarecer alguns pontos que talvez dão dúvidas eu vou passar até para a equipe esclarecer os pontos mas tem que estar formalizado no documento final de recebimento de contribuições da consulta pública via formulário eletrônico ou na adiência pública do dia 10 então eu solicito para vocês realizarem essas contribuições formalmente para a gente para a gente poder responder a cada uma da maneira mais adequada possível aí eu vou passar para o Lucas e para o Marcos quiserem fazer algumas contribuições mais específicas do documento concordo com alguns pontos que foram levantados aqui talvez a gente tenha que esclarecer mesmo mas eu passo para vocês quiserem fazer alguma observação antes de passar para o pessoal que está online certo primeiramente agradecer as contribuições o objetivo aqui realmente é ouvir é ver a opinião que essas opiniões também estejam presentes nas contribuições formais em relação a matriz de peso que foi criticada eu acho que o objetivo realmente é ver para cada faceta da sociedade qual seria a matriz de peso que eles recomendam qual seria os critérios que deveriam ser pontuados acho que é importante aquela matriz não é imutável não é ela pode ser revista ou os pesos revistos em relação a informação aí da do período transitório vai ser um período de seis meses para primeiro a plataforma de inovação que tem até pergunta no chat a respeito dela a plataforma de inovação ela vai estar com previsão de entrada em 2025 e vai ter um período transitório nós vamos colocar novos formulários para serem encaminhados para cadastrar os projetos e nesse período vai ser feito o teste realmente desses nossos formulários da forma de computação dos indicadores do fluxo de informação também a se a viabilidade a ideia aqui do programa é reduzir a burocracia então a gente vai talvez ter uma maior frequência de troca de informações mas com uma quantidade reduzida de informações dentro do possível e em relação ao a contribuição da dos institutos a gente tem aí essa questão da ponderação do peso para poder trabalhar esse incentivo e assim foi adotada uma metodologia linear de ponderação essa metodologia linear ela pode ser mudada para um alguma forma não lineal até com um stop em um gol isso é possível a gente aguarda a contribuição muito obrigado bom dia recebemos muitas contribuições importantes agradeço essas contribuições é importante lembrar que esse processo não começou nesta consulta pública a gente teve desde a construção dos instrumentos de inovação em 2017 2018 até o aprimoramento do regulamento em 2020 até 22 que foi aprovado no dia 4 de outubro e agora um plano estratégico que vem coroar esse trabalho então não é uma coisa que começou ontem existiram diversas oportunidades de se mudar o modelo a questão que foi levantada do Epre a gente até pensou uma vez nesse modelo mas a gente entendeu que não cabia referente as outras contribuições em especial sobre o Ampara que no Pequi ele não é colocado mas ele vai ser um índice utilizado pela agência para efeito de comparação entre as empresas a princípio vão ser utilizados os mesmos pesos e os mesmos atributos em especial quando a gente construiu o Prêmio Anel de Inovação ele deve ser bem focado e isso vai ser também um objeto de outra consulta pública que isso vai ficar melhor detalhado em termos das últimas contribuições do Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação em especial sobre os projetos com vigência inicial no segundo semestre de 2023 esses projetos o importante é observar que eles sim podem ser iniciados nesse período agora as contribuições deles para os indicadores é que vão ser válidas a partir de janeiro de 2024 em diante justamente para as empresas não serem prejudicadas num período inicial em que elas não vão ter muitos resultados elas ainda vão estar se adaptando mas esses investimentos eles vão ser reconhecidos juntamente com o proposto no índice Ampere a questão apresentada sobre a obrigatoriedade do cumprimento da lei referente aos investimentos nas regiões norte, nordeste centro-oeste a gente sempre teve essa preocupação porque na verdade na prática esse objetivo sempre foi muito difícil para muitas empresas e a ideia de incluir no índice Ampere na verdade é funcionar como um incentivo a mais para que elas alcancem esse objetivo gostei bastante da ideia de começar a valer só se for positivo se alcançarem realmente mas aí tem que ser avaliado o esforço disso e as consequências muito obrigado vamos ver as próximas perguntas bom então vou fazer agora uma rodada de perguntas temos três inscritos online dois aqui presencialmente então vou chamar na ordem e a gente vai fazendo duas perguntas e respostas para mais dinâmico tá então primeiro eu chamo o senhor Hugo Gialanza que está online por favor aí você pode obrigada como vai bom dia a todos todos me ouvem sim meu nome é Hugo Gialanza sou presidente da Brasil Startups quero agradecer o convite para participar dessa audiência e dizer que aqui no ecossistema Startups aqui representando a instituição a gente vê essa iniciativa com muito bons olhos a gente entende que o segmento né de energia é uma prioridade aqui no país e a gente sabe que existem muitas tecnologias sendo desenvolvidas e que para elas serem alcançar o nível de maturidade que nós esperamos a gente precisa conectar essas grandes empresas essas instituições de forma que esse funde esse investimento alcance essas empresas e elas possam chegar ao nível de maturidade que todos nós esperamos né eu queria compartilhar a tela rapidamente só um minuto queria apresentar para vocês não sei se todo mundo tem conhecimento sobre o marco legal Startups no marco legal Startups a gente que todos estejam vendo no capítulo 4 né sobre o fomento a pesquisa ao desenvolvimento da inovação no artigo 9 as empresas que possuem obrigações de investimento em pesquisa desenvolvimento e inovação decorrente de autordas ou de delegações firmadas por meio de agências reguladoras ficam autorizadas a cumprir seu compromisso com aporte de recursos em Startups por meio de fundos patrimoniais que trata da lei 3.800 né destinados a inovação na forma do regulamento fundos de investimentos de participação FIP né que é um modelo aí um veículo de investimento para você investir em Startups nascentes limitadas né o FIP Capital Senente né que é um instrumento que foi criado né não tem muito tempo mas ele é uma alternativa para esse tipo de investimento eu não sei dizer se nesse documento já se faz né ou se se espelha esses itens da lei aí do marco legal de Startups seria algo muito interessante reproduzir ou replicar esse artigo dentro do do modelo que está sendo elaborado atualmente concordando com a lei federal né também gostaria de de elencar que foi tratado aqui sobre é a questão da obrigatoriedade de fazer aportes em regiões né prioritárias na lei de informática que é a lei 8.248 de 91 né você consegue pegar o imposto de renda dessas empresas né e destinar isso para o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia mas também você tem opções de destinar isso para fundos né outros fundos incubadoras e também você consegue destinar isso para para institutos de pesquisas em regiões prioritárias então se você tem a a captação você você tem a arrecadação no Sudeste você não pode aplicar por exemplo no Sudeste você tem que aplicar no Londeste então eu vejo isso como algo saudável né de você distribuir esses recursos para regiões que precisam ser fomentadas e nós temos aqui um exemplo da lei de informática que já utiliza já faz uso disso também eu gostaria de apresentar para vocês na Brasil Startups nós possuímos um observatório do ecossistema de inovação esse aqui ele está dedicado ao Distrito Federal e região mas existem inúmeras startups mapeadas geolocalizadas inclusive existe um indicador de aquecimento do ecossistema com notícias agenda né e esses agendamentos né nós também identificamos através dessas 200 startups e a gente tem acompanhamento de profundidade nós temos dados sobre essas startups né são informações com profundidade e a gente percebe que essas startups nessa região elas tem uma média aí de sobrevida de 2,5 2 anos e 5 né 2,5 anos né a gente com isso a gente entende que o nível de maturidade e de sobrevida dessas empresas tem aumentado se a gente pensa em uma microempresa pra ela se estabelecer ela tem 24 meses né que é o vamos dizer é o vale da morte dessas empresas numa economia tradicional a gente enxerga também no mundo da inovação a gente tá falando de negócios que tem modelos de negócios de extrema incerteza né a gente tem indicadores positivos então eu enxergo que isso tem mudado e eu não vejo investimentos startups né como algo que hoje seja tão arriscado como antigamente nós temos condições de melhoras temos informação temos capacitação temos um nível de maturidade do ecossistema e a gente tem um potencial muito grande tá encerro aqui minha fala obrigada Hugo eu passo a palavra pro senhor Felipe Pamplona também online bom dia Felipe Pamplona da Universidade Federal de Goiás estão estão ouvindo estamos bom dia pessoal é só um instante você pode compartilhar a tela por favor obrigada desculpa Felipe pode seguir sem problema bom minha contribuição acho que é bem tranquila assim não sei se vai ter tanta profundidade quanto dos colegas eu sou novo nessa coordenação de projeto de um projeto de pesquisa com com a Anel por mais que eu estou há dois anos dois para três anos coordenando um projeto pela Universidade Federal de Goiás e bom eu gostei muito da fala do professor Alex que na verdade eu não sei se ainda vai piorar a burocracia mas eu já esse pouquinho de tempo que eu estou eu senti uma burocracia bem bem grande realmente para tocar o projeto técnico e a gente fica preso muito realmente muito na parte burocrática mesmo ter que entregar relatório prestações de conta isso realmente segura bastante o gasta muito tempo muita energia e isso comparado e eu faço essa comparação com outros projetos relacionados a a outras agências por exemplo a ANP a de petróleo que a gente já fez outros projetos de pesquisa com eles a burocracia existe burocracia é complexa também mas é bem menor do que a essa que a gente está sentindo agora nesse projeto e aí só talvez só um ponto de vista que realmente essa burocracia tem que ser revista mesmo e é uma contribuição simples mas que eu vi aí o pessoal apresentando no nos objetivos estratégicos o 16 para mim já está ultrapassado os os quales aí que o pessoal apresentou a 1 a 2 b 1 é de 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 2011 a 2016 já teria que atualizar esse esse objetivo e mais que isso ter um mecanismo de atualizá-los toda vez por exemplo esse aqui específico é do quales que foi apresentado foi o quales até 2016 a capes propôs o quales 17 2020 recentemente aí o é o que a gente está fazendo o que a gente está sendo subordinado agora já tem já tem artigos a 1 a 2 a 3 a 4 b 1 b 2 b 3 b 4 é outra é outra classificação e provavelmente no 20 no 24 para o 25 vai sair outra outra proposta isso muda de 4 em 4 anos eu sei que deve ser até 2028 se eu não me engano mas teria que estar atualizando constantemente esses objetivos quais seriam esses mecanismos para estar atualizando esse aqui foi um que eu peguei ao longo da apresentação agradeço agradeço a oportunidade de expor minhas preocupações obrigada obrigada Felipe eu posso falar para a equipe da SPE responder algum questionamento antes de passar para os próximos inscritos eu gostaria de falar sobre a primeira contribuição do Hugo nós tentamos nesse procedimento acrescentar a FIP no entanto a diretoria entendeu melhor fazer uma consulta pública a parte ela deve acontecer não sei se esse ano o próximo né Paulo para que esse instrumento de inovação ele sim faça parte do programa a gente até já tinha construído todo um modelo financeiro de como é que isso rodaria e a gente entende que funciona sim mas a gente vai ser uma consulta pública a parte que depois deve alterar o regulamento a princípio esse instrumento de inovação não pode ser utilizado gostei bastante do portal de startups eu acredito que portais desse tipo que eu sei que existem vários vão ajudar bastante as empresas de energia elétrica a acessarem esses multiplicadores de inovação que eu acredito sim que eles vão contribuir para o setor que sempre teve essa carência de levar os produtos até o mercado a questão da burocracia apesar de aumentar a frequência no envio de dados vai na verdade simplificar né Lucas a gente entende que vai facilitar para as empresas num certo sentido porque antes elas tinham um trabalho muito grande de construção de relatório final que vai acabar sendo desoperacionalizado a questão do sistema qualis ele pode ser abordado pelo fato de que o próprio plano ele é quinquenal né no próximo plano se a gente entender que mudaram as métricas a gente muda esse indicador na verdade acho que a sugestão é inserir atualizar o qualis a parte ele pode não ter sincronia com o quinquenal é então esse ponto eu acho que é muito válido a observação tá anotado aqui obrigado eu passo a palavra para o professor Edson Paulo do NB você pode ao púlpito por favor para todo mundo ouvi-lo bom dia a todos obrigado aí pela oportunidade eu sou o professor Edson Paulo da CIO sou diretor da faculdade de tecnologia gostaria só de destacar alguns pontos além daqueles que o professor Alex destacou com relação ao documento tá a minha visão geral minha visão global é que o documento precisa ser completamente revisto eu acho que há vários equívocos né até conceituais com relação à inovação e a questão das startups né foi comentado de algum ponto aí que a UNB participou desse processo eu gostaria de saber depois quem foi da UNB que participou eu como diretor da faculdade de tecnologia não participei não fui convidado o nosso diretor do parque tecnológico aqui do lado da pista também não foi convidado a decana de pesquisa e inovação da UNB também não foi convidada e eu também a nossa reitora até onde eu sei não participou desse processo bom eu gostaria apenas de destacar alguns pontos né primeiramente com relação ao conceito de startup né eu acho assim bastante temeroso né o programa o PQ ter como um dos seus objetivos né visão criar startups né o que é startup na realidade né startups não é um tipo de empresa startup é basicamente operacionalmente na prática um modelo de negócio é uma forma de você desenvolver um produto lançar um produto desenvolver um produto com determinadas características startup não é a solução para tudo se o produto não é escalável não tem escalabilidade desenvolvê-lo por meio de startup não é interessante o modelo startup é interessante para produto de escalabilidade né o que é escalabilidade é a capacidade que aquele produto aquele processo tem de ser replicado aquela solução ser replicada inúmeras vezes um grande inúmeras vezes sem né o acréscimo proporcional de investimento que é necessário para aquilo ou custo no setor elétrico a Anel está falando aqui do seu PQ é capaz de combater problemas complexos o setor elétrico os desafios são complexos são problemas complexos e sua grande maioria não é escalável não tem uma solução que eu possa aplicar né uma solução que eu possa replicá-la indefinidamente sem o seu aumento dos custos ou da necessidade de investimento então os grandes problemas complexos do setor elétrico não são escaláveis então por que que eu vou obrigar a empresa a tentar resolver esses problemas que não são escaláveis através de uma startup startup é uma forma apenas de você desenvolver um produto que tenha essas características principalmente de escalabilidade e isso não é característica dos problemas complexos do setor elétrico então eu acho muito temeroso colocar como um objetivo ou melhor missão da Anel no seu programa de estratégico criar startups eu acho que o objetivo a visão tem que ser inovar assim essas críticas estão sendo feitas com relação à produção de papel nos P&Ds isso aí nós concordamos lembrando que esses papéis são teses de externações de mestrado e teses de doutorado que neste contexto está sendo equiparada o peso de uma tese de doutorado a uma peça publicitária quer dizer tem o mesmo peso você gerar conhecimento mais nobre a geração de conhecimento mais nobre ela se dá na forma de uma tese de doutorado é o que de mais nobre a academia faz e a gente está comparando uma tese de doutorado a uma peça publicitária que qualquer estagiário é capaz de fazer então eu acho que há distorções muito fortes conceituais inclusive e que precisam ser revistas então a gente obriga obrigar as empresas a investir 50% dos seus recursos em startups estamos tirando esses 50% de onde eles estão sendo aplicados hoje que é nas universidades porque as startups não necessariamente estão vinculadas às universidades hoje nós temos no DF o Biotic que foi criado com o objetivo de inovar não está acontecendo nada porque só tem o prédio o cérebro o cérebro estão onde na universidade eles não estão na startup eu recebo quase que cotidianamente startups não vinculadas à universidade buscando apoio proximidade com os grupos de pesquisa para desenvolver as suas ideias então não existe no Brasil pelo menos eu acredito em uma parte do mundo iniciativas de sejam elas setoriais como é o caso da CNI por exemplo setor industrial ou em nível governamental seja ele de cidade estado ou a união iniciativas de que visam né a melhoria do grau de inovação que tenha tido sucesso sem ser uma parceria muito forte com a universidade no caso do setor industrial brasileiro por exemplo o sistema S o sistema S tem duas grandes iniciativas para melhoria da inovação no setor produtivo brasileiro são as unidades Embrapi e os centros de inovação do SENAI o SENAI tem 80 centros de inovação dentre eles os principais os mais que estão dando mais certo são todos eles a grande maioria deles vinculados às universidades muito próximos às universidades né o principal destaque dentre esses centros de inovação é o CIMANTEC lá na Bahia o CIMANTEC existe é um centro de inovação do SENAI na área de metal mecânico né de manufatura dentro de uma escola o CIMANTEC é uma escola do SENAI né e o principal centro de inovação que é o CIMANTEC está dentro de uma escola as unidades Embrapi né que é outra iniciativa também para para o Brasil avançar na questão da inovação são as unidades Embrapi as principais nosso colega da UFG falou eles têm três unidades Embrapi lá todas elas vinculadas à universidade né então aí vocês propõem retirar o recurso que hoje é investido na universidade né nos grupos de pesquisa é para formar né mestres e doutores alunos de graduação que geram inovação né é tirar esse recurso daí e colocar em startups né mas o que essas startups vão fazer né eu acho que se né para quem entende da área de inovação se se a NEO por exemplo investir nos seus critérios valorizar a criação de spin-offs né aí sim talvez seria uma coisa interessante spin-offs que podem nascer né de diferentes negócios que já existem e até mesmo de projetos de pesquisa no setor aeroespacial no setor de petróleo e gás fora do Brasil é muito comum a geração de spin-offs são empresas que nascem negócios que nascem dos projetos de pesquisa desenvolvimento e inovação e muitas vezes nem relacionado ao objetivo daquele projeto específico é que gera aquela ideia inovadora e que então sai dali e vai se transformar num spin-off que pode ser pode dependendo da natureza daquela daquela solução ser materializada ser concretizada na forma de startup mas não necessariamente depende das características daquele produto daquela solução ou seja startup não é solução para tudo inovar não significa fazer as coisas via startup porque nem toda inovação é essencialmente ou principalmente escalável e no setor petróleo no setor de petróleo e gás no setor elétrico que é o caso daqui muito menos a grande maioria dos problemas complexos né que o P&D da ANEL pretende solucionar está escrito aqui o objetivo é solucionar combater problemas complexos grande maioria não são escaláveis então por que com qual razão nós vamos obrigar as empresas a investir 50% do recurso né que está hoje onde que a inovação é gerada né não existe geração de inovação sem conhecimento né não existe geração de inovação sem conhecimento e esse conhecimento é gerado na universidade principalmente para os problemas complexos é lógico que existe muitos problemas que podem ser resolvidos pelas startups claro as startups são muito bem vindas eu sou diretor da faculdade de tecnologia e criei um programa de inovação para apoiar as nossas startups colocar dinheiro nela para elas realizarem as atividades dela né a universidade aqui do lado né atravessando a pista nós temos o nosso parque né que não vai para frente por falta de dinheiro tá certo mas nós temos lá o conhecimento nós temos os recursos humanos necessários nenhum ecossistema de inovação como o professor colocou ali e as pessoas que entendem não existe nenhum sistema ecossistema de inovação que gere inovação de verdade sem universidade não existe isso em nenhuma parte do mundo né e esse documento está propondo isso tirar a universidade da jogada porque você vai reduzir 50% do recurso desse valor total aí não é 100% que vai para a universidade né e do que está indo hoje vamos tirar 50% ou seja tira completamente a universidade do jogo né então eu não entendo como que isso pode funcionar né eu não entendo como isso pode funcionar tá então assim a minha sugestão né e a minha opinião é que esse documento precisa ser completamente revisto tá eu destaquei alguns pontos existem vários outros né para o Alex eu não pude apresentar tudo né mas no documento que a gente vai protocolar lá no formulário né tá trazendo todos esses problemas e as sugestões né claro pra gente aprimorar esse tão importante planejamento estratégico que é uma iniciativa muito positiva né da diretoria né fazer esse planejamento estratégico isso é uma coisa muito importante vocês estão de parabéns mas eu acho que o o a forma né pela qual a gente está pensando em o Anel está pensando em fomentar em estimular a inovação eu acho que isso é é é é bastante complicado nós temos na Universidade de Brasília vários laboratórios que são TLR 9 8 7 e que foram construídos com recursos do PDI com recursos da Anel nós temos na Universidade de Brasília na Faculdade de Tecnologia nós temos esses laboratórios né então se inovar nos problemas complexos que nós temos não depende só da vontade nossa e da nossa capacidade de fazer isso depende também das empresas do setor elétrico apresentarem esses problemas eles que têm que apresentar os problemas desafiadores que eles têm professor me desculpa mas a gente precisa muito obrigado tem mais gente obrigado senhor viu é professor obrigado pela contribuição é como eu disse a gente vai estar aqui para poder receber as críticas e também contribuições para poder aprimorar o programa tem só uma questão conceitual aí que a gente não está direcionando 50% dos recursos para startup não é bem isso que está no documento o documento é que está incentivando que 50% dos recursos serem direcionados para produtos ou projetos que tenham TRL maior do que 6 e não direcionando para startup então eu acho que a gente vai receber as contribuições vai analisar mas não tem isso no programa em nenhum momento a gente está direcionando recursos para uma determinada entidade o que a gente está propondo é a abertura do mercado para que possam as empresas de energia elétrica contratar startup dentro do programa é só isso que a gente está colocando não que vai deixar de investir em centros de pesquisa instituições em nenhum momento a gente está fazendo isso entendeu mas vale a pena a discussão a gente está aqui para receber as contribuições receber as críticas e vamos recebê-las vamos analisar com maior tranquilidade possível e ter uma decisão da diretoria da ANEL isso aqui é uma proposta está em consulta pública tem uma nova consulta pública uma audiência pública dia 10 os senhores podem manifestar tem um formulário para poder realizar as contribuições mas tem um equívoco aí nessa nessa direcionamento a gente não está direcionando nenhum para nenhum a startup vai fazer vai contribuir junto com a universidade a universidade não está isolada e o recurso está aí disponível a gente está direcionando para que tenha produtos com inserção em mercado mas é só isso que eu queria fazer essas contribuições Lucas é só o ponto do spin-off que eu acho que o conceito de spin-off eu acho que se puder fazer uma contribuição para a gente adicionar ele eu acho que é bem relevante que da forma como o senhor falou eu acho que estaria dentro do que é desejável para o o novo regulamento esse conceito e se o texto não está claro que isso está permitido a gente gostaria que o senhor colocasse na contribuição que acho que é muito válido realmente bom obrigada Paulo Lucas e professor Edson eu chamo o público agora o professor José Alexandre de novo por favor gente eu só vou fazer um pedido para vocês tentarem ficar dentro do tempo para a gente não avançar muito já tem mais quatro pessoas inscritas sim vamos lá pessoal primeiro como o professor Edson disse queria nivelar no seguinte sentido de que a gente considera muito bem-vindo se pensar o P&D agora deixa eu trazer mais algumas coisas para as reflexões eu acredito que vocês não tiveram tempo hábito para responder algumas perguntas diretas que nós deixamos peço desculpas também como professor a gente às vezes tem uma entonação mais direta e tal não há nada pessoal a gente está aqui querendo fazer um debate institucional mas vamos lá eu já tive oportunidade de pesquisar diversos documentos está certo que deram que mencionam estão disponíveis na internet estão mencionando explicitamente que houve projetos de P&D Anel aportando recursos aí apoio técnico né para montar aí o PQ vocês acham razoável é razoável isso é uma pergunta direta né e novamente eu acredito estou afirmando cabalmente as associações de startups as startups são bem-vindas ao processo de inovação está certo mas deem por favor peço que façam esse exercício tirem de dentro da Anel e deem para algum colega externo ler que mexa com inovação alguma pessoa que vocês tenham proximidade o documento do jeito que ele está ele está caricato ele chega a ser panfletário para a participação de startups esses projetos de pesquisa que eu estou pegando estão assinados por docentes que fazem pesquisa em startups e tem associações de startups que assinam os documentos isso é razoável quando eu falo ora não peraí não é 50% para startups ora eu estou induzindo projetos a um convite claro para as universidades públicas e particulares sérias onde se faz 95% da pesquisa do país saírem é um documento é um convite para se afastar do P&D mas isso assim só não vê quem não quer só não vê quem não quer não é missão da universidade fazer projeto com TRL acima de 6 não faz parte da missão da universidade agora a universidade está lá ela é parte fundamental do ecossistema que a Nel está dizendo é o seguinte olha saem vocês entre esse pessoal aqui porque vocês não cumpriram o papel de gerar produto sabe o que a gente vai terminar no final sinceramente é a minha posição nós vamos inventar o interruptor amarelo sabe aquele ali é branco eu vou inventar o amarelo aí eu vou inventar o vermelho eu vou inventar o preto assim não é razoável quando eu escrevo no objetivo do documento que o meu a meta aqui desse planejamento é promover está escrito no primeiro na meta na visão do documento é promover inovação por meio de startup ora dizer que eu não estou induzindo que todo recurso a grande parte vá para as startups não é razoável a gente obviamente não vai fazer essa leitura o documento ele tem um simbolismo obviamente eu não obrigo mas a indução com chicote é simbólica qualquer pessoa minimamente inteligente faz essa leitura gente quando eu falo olha 50% com TRR maior que 6 se não chegar a 0,85 se chegar a 0,84 eu te penalizo em 16% você vai produzir um movimento de manada as empresas não põe muito mais de 50 cara porque se eu não fizer o 0,84 se fizer 0,84 eu pago 16 de volta isso é razoável sinceramente não é razoável e tem uma tendência forte né pessoas ou as entidades coassinam os documentos estão fazendo um trabalho forte por um lado isso não é razoável as universidades e seriamente conversem com as pessoas dentro das empresas vejam seriamente não é assim olha eu estou em audiência pública escreve lá no formulário manda aqui e mesmo que o mundo esteja contra mim isso me lembra de uma de uma charge que saiu no correio finalizando que saiu no correio brasiliense que um pai estava vendo os filhos assim foi ver o desfile né e estava assim toda a banda andando para aquele lado e o filho dele andando para o lado contrário aí o pai pergunta assim ué por que que todo mundo está indo para o lado errado só meu filho está indo para o lado certo eu deixo isso aí para a gente refletir mas algumas perguntas eu gostaria que houvesse uma resposta mais direta a gente botou questionamentos assim bastante concretos de maneira respeitosa firme mas respeitosas né e eu agradeceria se houvesse uma resposta professor o objetivo é ter as informações para poder aprimorar o documento é isso que a gente está fazendo aqui e as respostas vão estar formando que você formalizar a questão e trazer os argumentos a gente vai formalizar a resposta vai estar disponível também entendeu acho que a razoabilidade ou não é uma questão da gente analisar a contribuição que o senhor vai fazer a gente vai analisar e ter a resposta mais adequada ou até aprimoramento do documento se for o caso se tiver realmente consolidado que a gente está fazendo está no caminho assim que não está adequado a gente vai rever o documento acho que isso daí não é o problema não então o objetivo da consulta pública é justamente ouvir todos os stakeholders do processo a gente está fazendo isso a gente está abrindo para todos os participantes e vamos na hora que chegar a contribuição a gente vai ter análise adequada da contribuição ok então só cumprimentando o Paulo a ideia de fato na hora que for analisar as contribuições a gente tem um processo que é bem enfim consolidado na ANEU em relação a isso todas as contribuições apresentadas serão respondidas e analisadas pela área técnica e vão compor enfim o processo final quando voltar para a liberação da diretoria eu agora passo a palavra para a senhora Mari Silvia no Teams por favor bom dia a todos bom meu nome é Mari Silvia Costa eu sou professora da COP UFRJ e também sou diretora adjunta de empreendedorismo da COP essa diretoria ela é ligada à diretoria de tecnologia e inovação então assim a COP não sei se todos conhecem mas ela é um instituto voltado para a pós-graduação em engenharia e com isso tem uma preocupação muito grande com a questão da inovação e entende a necessidade de que todo o desenvolvimento todo não mas parte do desenvolvimento das pesquisas em engenharia que elas de alguma forma contribuam para a sociedade na forma de produtos na forma de startups na forma que for só que eu queria colocar algumas coisas também em relação eu sou da universidade e tenho essa visão da necessidade de que a universidade e a sociedade tenham uma ligação mais estreita mas quando a gente pensa em ecossistemas de inovação o ecossistema é composto de várias partes a universidade é uma das partes e as startups também são uma das partes eu acho que a gente tem que pensar exatamente na questão de como o financiamento ele seja efetivo na consolidação do ecossistema como um todo se os recursos são direcionados para um ou para outro lado uma parte do ecossistema não vai funcionar corretamente então eu acho que isso é uma coisa bastante importante de ter em mente e para a gente avaliar isso é a questão dos índices que são é uma outra é uma outra questão que me preocupa muito um pouco na fala do que o professor Alexander falou quando a gente coloca índices e você chega próximo a um índice e você tem que fazer alguma coisa para atingir o índice porque isso vai te custar você vai ser penalizado de alguma forma isso acaba induzindo algumas ações que não necessariamente eram o objetivo primordial do documento então assim esse processo ele tem que ser feito de uma forma muito cuidadosa para que o objetivo final seja atingido então se ele é desbalanceado o objetivo final eu acho que pode ser seriamente comprometido a nossa experiência lá na COPE a gente tem um ecossistema de inovação a gente tem a pesquisa e desenvolvimento também para a área elétrica engenharia em vários aspectos mas assim uma contribuição muito forte na área elétrica e a gente tem dentro do nosso ecossistema a incubadora de empresas e a gente vê que para o sucesso das empresas da incubadora para que elas deixem de ser startups que elas eventualmente saiam da incubadora e que elas se tornem empresas consolidadas elas têm que estar constantemente em evolução com a tecnologia e isso elas conseguem dentro da universidade com apoio de laboratórios e elas precisam de infraestrutura uma infraestrutura extremamente cara e que elas não têm capacidade de sustentar e que também isso significa que elas têm que voltar para dentro da universidade e utilizar os laboratórios então assim esse financiamento ele tem que ser equilibrado na estrutura toda do ecossistema então eu acho que é muito importante a gente ter a contribuição para a elaboração desse documento uma visão equilibrada de todas as partes desse ecossistema um outro ponto que eu queria colocar e já foi citado por alguém que eu não me lembro quem me desculpe é que a inovação ela requer agilidade e ela requer que não é só agilidade ou na questão dos relatórios etc é agilidade na compra de produtos no gasto na necessidade de você modificar você pensou você fez um projeto pensou em alguma coisa e isso tem que ser ajustado constantemente porque é uma evolução de tecnologia e essa agilidade não existe a gente tem uma experiência muito grande com a ANP a gente faz projetos a ANP na COP acho que é o nosso maior nosso maior parceiro né são as empresas de petróleo e gás e agora energia a gente tem uma parte da de recursos que são vem de fundos da ANEL mas assim esse aspecto ele trava muito esses desenvolvimentos e eu acho que é importante ser pensado eu já estou terminando sim e uma outra coisa que eu acho importante aqui no documento finalizando né meu último ponto quando a gente vê o documento o estudo que a ANEL publicou ele leva o nome de várias universidades inclusive da COP também só que a diretoria de tecnologia e inovação não participou desse desenvolvimento e eu acho que seria importante incluir as as diretorias de tecnologia e inovação das diferentes universidades é isso obrigada obrigada professora eu vou passar a palavra para o Guilherme Cardin aqui presencialmente por favor e aí se alguém tiver mais querendo se inscrever por favor apresenta aqui essa inscrição porque a gente já tem ainda mais dois para não ficar avançar o horário joia serei breve é mais na verdade um complemento em relação à fala anterior e também não posso deixar de comentar acho que eu concordo com o professor Edson com a questão das spin-offs né eu acho que talvez o objetivo final é que independente de startup ou não que dos projetos surjam empresas que levem aquele produto para o mercado e nesse sentido eu sugeriria a superintendência da ANEL que considere eu não discordo do do KR de quantidade de startups que estão participando do programa e até de despêndios com startups mas talvez um KR também relacionado à quantidade de licenciamentos de tecnologia porque essas tecnologias desenvolvidas por exemplo um instituto como o IAT ele pode desenvolver uma tecnologia que desse projeto pode sair uma empresa uma startup ou não esse spin-off que a gente está comentando é um caminho para se chegar ao mercado mas um outro caminho é eu licenciar essa patente para um fabricante ou uma indústria que já está no mercado e colocar também do mesmo jeito o produto no mercado então o KR talvez de quantidade de licenciamentos pode também nos dar uma visão muito clara se a gente está chegando ou não ao objetivo e me permitam também complementar eu comentei do Ampere talvez como uma grande ferramenta que a ANEL pode ter para que as empresas cumpram aquela obrigação do mínimo investimento em instituições de Norte, Nordeste, Centro-Oeste eu complemento dizendo que o Ampere também pode ser uma grande ferramenta para que as empresas cumpram o investimento obrigatório em si nem na Norte, Nordeste, Centro-Oeste a gente viu nas contribuições da MP998 naquele processo o quanto de recursos que estava realmente acumulado nas contas de P&D e será que a gente não pode também endereçar um pouco melhor essa questão do próprio cumprimento da obrigação aí reforçando o papel de regulador da ANEL para cumprimento da lei que tal se a empresa que não acumula mais do que o permitido na conta de P&D também ter uma pontuação na MPD que pontue positivamente eu acho que a gente também vai estar contribuindo nesse sentido e por fim ainda dentro desse quesito dos investimentos institutos do Norte, Nordeste, Centro-Oeste a gente sabe também que não é de hoje há um movimento de muita abertura de CNPJs no Norte, Nordeste, Centro-Oeste não necessariamente de instituições que vão receber esse recurso e vão aplicar em pesquisadores e laboratórios na região muitas vezes é um CNPJ mas esse recurso vai para o Sul ou Sudeste e lá vão ser desenvolvidos os projetos eu me lembro que na audiência pública da revisão em 2016 eu trouxe essa preocupação mas não tinha uma sugestão talvez como a ANEL endereçar isso eu sugeriria hoje que a ANEL eventualmente possa fazer o mesmo processo que a ANP faz no credenciamento de executoras dos projetos esse credenciamento pode ser um credenciamento simples mas aquele CNPJ teria que comprovar que tem equipe que tem estrutura que tem na localidade onde ela diz ser sediada a estrutura mínima para se credenciar então poderia ser uma forma de evitar a abertura de CNPJs e aí o objetivo da lei não ser cumprido porque se o recurso volta para outra região a lei fica inválida e só para finalizar parabenizar também pela sugestão da criação do prêmio ANEL de inovação eu acho que é uma alegria que realmente tem esse prêmio que as melhores iniciativas possam ser premiadas e receberem esse destaque eu entendi que o prêmio se vocês puderem também esclarecer o prêmio seria para as empresas ou para projetos eu acho que caberiam os dois se poderiam premiar as melhores empresas do Ampara e talvez um projeto por cada tema estratégico daquele pegar um projeto de destaque fazer um tipo de seleção de abertura de propostas e cada tema estratégico ter um projeto premiado também seria a minha sugestão obrigado mais uma vez e até mais bom né só fazer algumas observações aqui com relação a as falas da professora e do Guilherme bom professora Mari Silva eu concordo que a gente tem que equilibrar acho que o recurso está aí equilibrar entre todos os agentes e a gente espera essa contribuição da professora e dos demais participantes dessa consulta pública que formalize essas contribuições de forma que a gente possa aprimorar o documento a gente está aqui para poder fazer essas aprimorações a gente vai receber as contribuições e vai analisá-las para poder aprimorar e Guilherme com relação a a spin-off eu acho que a gente possa colocar ela assim de alguma forma mas tem que estar mais claro para a gente como você vai colocar mas no entendimento nosso deveria estar claro que a spin-off faz parte desse processo também mas a gente pode pensar com relação ao prêmio Anel a gente vai fazer uma consulta pública da mesma forma para definir quais as empresas ou produtos ou como a gente vai fazer esse prêmio Anel ainda não está pronto a gente está são etapas que a gente tem que cumprir são várias etapas a gente primeiro aprovou o arcabouço legal do próprio PDI no ano passado agora a gente está na construção do plano estratégico quenal de inovação que vai valer para os próximos cinco anos a gente tem a plataforma de inovação do setor elétrico que a gente vai ter que construir ainda para poder receber essas informações ficar como um hub do P&D para poder divulgar as informações e além disso tem outras etapas de consulta pública que a gente vai ter que definir uma delas é a própria o prêmio Anel de inovação então aí Lucas se quiser cumprimentar alguma coisa a gente passar para o próximo vamos passar para o próximo bom então eu convido o senhor Hugo Hudson Lima desculpa também online por favor estamos ouvindo Hudson você está me ouvindo sim a gente só não te vê perfeito eu estou uma outra câmera aberta eu estou com problema no meu celular estou falando para o outro canal ah tá é assim a gente não te vê mas a gente te escuta tá bom perfeito desculpa pelo problema técnico aqui do lado de cá bom primeiramente eu queria agradecer bastante a oportunidade de a gente poder falar sobre o P&D aprendendo rapidamente eu sou Hudson Mendonça eu lidero o MIT RIP um programa de aceleração de regiões focados em energia aqui no Brasil e também sou pesquisador da COP coordenador do laboratório de inovação tecnológica organizações e serviços da COP ligado ao programa de engenharia de produção e eu acho que as minhas contribuições é muito esclarecer alguns conceitos que foram falados aqui principalmente relacionados a startups já que a gente tem atuado primeiro tem uma crítica grande sobre o conceito de escalabilidade de startups digitais e eu acho que startups tem várias classificações inclusive um paper recente da Fiona Murray que é a reitora de inovação da MIT esclarece essa questão das startups deep techs que são startups que não são as digitais aqueles modelos crescentes são exatamente associados principalmente na área de saúde de energia eu trago aqui o exemplo da Commonwealth Fusion System que é uma startup do MIT recebeu 2 bilhões de investimento trabalha com fusão nuclear então totalmente intimamente ligada essa área de energia e é uma startup então eu acho que quando a gente fala essa coisa de startup não vai gerar inovação no setor elétrico até as digitais vão gerar na parte de modelos de negócios que eu acho que é um outro ponto que fizeram uma certa confusão de falar de disrupção e inovação radical disrupção ela é uma mudança radical em mercado então vão ter várias startups de aplicativos que vão fazer mudanças no setor elétrico mas disruptando o setor não fazendo inovação radical que essa sim é ligada a uma ruptura da trajetória tecnológica então acho que definir esses conceitos o que é disrupção o que é tecnologia o que é startup digital B2C o que é startup deep tech é fundamental para entender todas as aplicações no setor de energia como um todo e aí tem ampla respaldo acadêmico nessas diferenciações e eu acredito que o setor elétrico é passível de disrupções nos dois lados tanto nas questões de inovações radicais como fusão nuclear como captura de carbono como uma série de outras aplicações ligadas ao hardware a software a inteligência artificial etc como a parte de modelos de negócios também principalmente com os modelos mais abertos de ação distribuída etc mostrar em alguma das apresentações anteriores eu não me lembro exatamente quem até o framework que a gente usa no MIT que ele expande o conceito de triple Célice do ETSCOVID de corporações universidades e governo para também inserir dois novos atores que são fundamentais em todos os setores inclusive para a área de saúde que é tem um ciclo de P&D investimento em hardware até que é muito mais longo até do que o setor de energia incluindo startups e investidores então eu acho que é muito pertinente a ANEL trazer para essa discussão esses dois stakeholders que evoluem o conceito do ETSCOVID de corporações academia e governo no processo de formação das inovações então eu acho que é salutar trazer essa discussão e fortalecer essa discussão claro fazendo a ressalva de que eu acho que tem um certo receio de vez em quando de uma coisa substituir a outra eu acho que não é essa a ideia não é o que a literatura coloca aí de mais avançado o Vale do Silício não seria o Vale do Silício se não tivesse Stanford Berkeley são as universidades chaves lá e outras também então é se complementar mas eu acho que hoje acho que todos os números do P&D mostram aí em retrospectiva que de fato está desbalanceado com pouca participação de startups e investimentos num setor em franca mudança como é o setor de energia e eu falo até de maneira mais ampla do que energia elétrica o setor inteiro está mudando até empresas de óleo e gás estão entrando num setor de maneira mais forte não só aqui no Brasil mas no mundo inteiro e a gente fez um estudo de P&D Anel sem querer me alongar com a EDP em 2017 que a gente fez o mapa inclusive dos perfis dos empreendedores no setor de energia e de fato são empreendedores muito diferentes do digital que são pessoas novas com baixa formação você vê que no setor de energia as startups do setor de energia tem um perfil muito de ex-executivos do setor e pesquisadores acadêmicos e eu tive a oportunidade de conviver no final do doutorado seis meses no MIT e vi isso acontecendo na prática então você tem professores do MIT top que não tem nem doutorado mas são fundamentais nisso e é resgatando um pouco do papel acho que o professor José Alexandre falou que a universidade não vai acima do TRL6 o que eu vi atualmente recentemente no MIT foi um pouco diferente disso a universidade tem os três papéis delas ensino, pesquisa e extensão e na parte de extensionismo as universidades estão sim avançando muito eu estou falando do MIT eleita a melhor universidade do mundo e maior referência em engenharia obviamente com amplo aspecto a atuação na área de energia fazendo várias intervenções professores montando startups junto com alunos incentivando isso vários programas incentivando isso dentro da universidade e fazendo com que essas inovações cheguem no mercado mais rápido de maneira mais estruturada então é até um convite aos pesquisadores que estão atuando nessa área a fazer esses benchmarks com as universidades de lá fora e em especial o MIT que eu tive a oportunidade de conhecer bem do que está sendo feito e eu acho o que está escrito em linha na proposta do PEC entrando mais no questão conceitual acho que tem sugestões pontuais que eu não vou me alongar aqui que poderiam ser perfeiçoados melhorados mas conceitualmente eu acho que a inserção das startups dentro do PEC é algo que está fazendo o Brasil entrar na mesma rota que as universidades e que os investimentos em energia no mundo estão fazendo isso é o que a gente tem visto lá na nossa rodada tem pessoal da Arábia Saudita também eu tive a oportunidade de estar em Alcim em Texas também que estão muito preocupados com essa questão da transenergética os países nórdicos tem uma missão para a Finlândia que vai mostrar um pouco isso e de fato é o que todo mundo está pensando ou seja como é que você faz quase todas as empresas do setor estão montando Corporate Venture Capital fundos de Corporate Venture Capital tanto de elétrico quanto de oil e gas para poder alavancar exatamente essa cooperação entre o que uma corporação consegue fazer com o que uma startup consegue fazer e com o que as universidades podem fazer então eu acho que talvez seja até um convite às universidades a se incluírem mais nessas nessas multisakeholders nessas pontos multisakeholders para de fato a gente junto caminhar para esse modelo e acompanhar o que está de mais moderno no mundo eu acho que era isso não vou me alongar muito mais nos detalhes mas eu queria trazer um pouco dessa contribuição dessa vivência que eu estou tendo aí com essa relação com o MIT principalmente Bom, muito obrigado Hudson eu passo a palavra para o professor Luiz Carlos da Unicamp também online por favor Bom dia a todos também um prazer participar muito grato pelo convite Bom, eu queria trazer mais uma contribuição vindo a partir das universidades no caso aqui da Unicamp com a nossa percepção primeiro assim o nosso caso da Unicamp já é bastante comum a gente trabalhar nos projetos através de redes de inovação com institutos de pesquisa e também startups por exemplo o próprio IAT o Lactec a gente tem muitos projetos juntos e na minha opinião o que a gente tem observado é que o o próprio acho que o o Hugo mostrou aí que as startups no Brasil tem uma vida muito curta né aqui mesmo a gente teve experiências com startups que tiveram uma alavancagem importante participando de P&Ds mas após o fim do P&D a startup acaba perdendo fôlego e não consegue avançar no mercado né então acredito que esse novo modelo valorizando mais a participação de startups de spin-offs esse modelo poderá contribuir para que a gente tenha uma sobrevida maior para as nossas startups aí algumas delas aí poderão se consolidar no mercado né a nossa percepção aqui é que essa modernização do modelo de P&D não vai acarretar em falta de recursos para universidades institutos de pesquisa na verdade o que a gente vê no Brasil é que esses recursos não são totalmente absorvidos né pelo centro de pesquisa que a gente tem no Brasil seja universidades ou institutos o que a gente vê é sobra de recursos só a gente lembrar aí do saldo enorme né capturado aí durante a covid também nos próximos anos parte desse recurso é utilizado por não estar sendo utilizado dentro do da nossa estrutura de de P&D que a gente tem hoje no país então acho que não vai faltar recursos para universidade nem para institutos de pesquisa e a gente vai poder fortalecer né essas redes de inovação aí com participação mais efetiva de startups muitas delas poderão ter mais chance de se consolidar no mercado uma vez que o modelo vai permitir que essas startups tenham uma continuidade maior né dentro dos projetos hoje muitas vezes esses projetos quando terminam deixam as startups em maus lençóis então muitas vezes por causa disso elas morrem né até sendo mais agressivo eu acho que o 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 elétrico aqui, a gente vai ter muito mais pressão, muito mais recursos de investimento em função da transição energética, a gente vai ter muito mais oportunidades também, vindo do setor de petróleo e gás. Então, a gente precisa fortalecer nossa rede de pesquisas do setor elétrico. Por exemplo, fazer projetos junto com a MIT seria muito bom para a gente avançar aqui também, por exemplo. Então, os comentários que eu queria fazer. Obrigada, professor. Eu passo a palavra para o Paulo e a equipe para as respostas. Ok. Então, obrigado, Woodson, obrigado, professor Zé Carlos e Zônincamp. Então, o que a gente pensa é desenvolver projeto em rede, eu acho que é o que está em foco da transformação do programa. Não só startup, não só universidade, não só instituto de pesquisa, mas sim envolver todo um arcabouço de rede, de inovação. Ou seja, ninguém vai conseguir inovar se não estiver agregando vários parceiros no processo. Então, o objetivo nosso, desde o começo, era agregar e incentivar que os projetos sejam executados em redes. Ou seja, envolver indústria, academia, startup, e empresas de energia elétrica. Ou seja, todos os projetos que a gente está pensando vão ser desenvolvidos em rede. Então, a questão de estar direcionando para um, para outro serviço, não. Para outra instituição, não. Mas sim desenvolver projeto em rede. Ok? Lucas? Sim, só uma consideração final, em relação ao uso das startups. A lei complementar 182, que é o marco nacional startup, ele autoriza o programa regulado da ANEL a fazer, a disponibilizar as mudanças de investimento que a lei prevê para a startup. E também, cria uma obrigação na hora de monitorar esses investimentos e contabilizar. Então, a ideia do plano quinquenal não é priorizar recursos para a startup. Acho que a questão de 50% para a startup está esclarecida que não é obrigatório. Nenhum instrumento de inovação é obrigatório. O que é obrigatório é o cumprimento das metas para ter a aprovação. Dentro disso, acho que a questão da rede de inovação que o Paulo mencionou é muito importante. Talvez, sugestões em como esse mecanismo de rede ser fatorado na avaliação são bem-vindos. A questão também do mecanismo de continuidade, que foi mencionado aqui, que um projeto pode começar com TRL baixo, mas resultar em projetos com TRLs mais altos no futuro. Talvez um mecanismo para recompensar quem faz o ciclo longo de inovação. também seria uma sugestão válida. Tentando aqui buscar contribuições para a gente aprimorar o documento, que é o objetivo dessa reunião é colher informações para a gente já ter uma base de dados mais sólida para, quando fizermos a consulta pública, respondermos as contribuições. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos. Acho que ficou clara essa questão da participação das startups e a lei agora permitindo. A gente, na verdade, está incentivando que elas entrem para a rede de inovação do setor elétrico. Eu gostei bastante das falas do MIT, da Unicamp, para mostrar esse esclarecimento de maneira mais precisa. Então, obrigado a todos a participação e estamos aqui para receber as contribuições de vocês no formulário. Bom, gente, eu agradeço a participação de todos. A gente vai fechar um pouquinho atrasado, 15 minutos adiantado, atrasado em relação à nossa previsão, mas eu acho que foi muito profícua a participação de todos, tanto online quanto presencial. Então, eu agradeço em nome do diretor Ricardo, o relator desse processo, e em nome da ANEL, também com a presença aqui do secretário Paulo, que, enfim, a gente tem aqui um processo complexo que vem sendo trabalhado há alguns anos pela equipe técnica da ANEL. A gente já avançou bastante no ano passado com a aprovação do próprio DI por meio da resolução 1045. Eu acho que a gente tem ainda espaço para avançar, e aí lembrando a todos que, além do PQI que foi colocado em consulta pública, a gente tem sete pontos trazidos pela diretoria que a gente pede especial atenção dos contribuintes para que sejam realizadas contribuições em relação a esses temas. São temáticas muito relevantes para o processo. Lembro a todos que a consulta pública ainda está em vigência até o dia 22 de maio. a gente aguarda a contribuição de todos para enriquecer o processo e também convido a todos a participar da audiência pública no dia 10 de maio quarta-feira aqui na agência presencialmente ou por meio de vídeo. E isso, nesse ponto, eu agradeço a participação presencial dos professores aqui e dos demais colegas e boa tarde. Obrigado.